Fala Silvio! A gente está com uma Scania V8R520, e a gente vai continuar a nossa aventura aqui pela Islândia, beleza? Bonita essa Scania! Vamos lá, partiu! Vamos ligar, e vamos buscar nossa carga. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12. Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Prepare-se para a virada direita. Vire à direita. Na oratória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, vou rodar. Caralho, o que aconteceu? Tchau, tchau. Que merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Finalmente chegamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.